Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu estava trazendo para a comunidade um esporte alienígena Porque isso aqui é o país do futebol É de o quê? É de minto Eu nasci e cresci aqui na comunidade da Shekin Eu fiquei arrepiado e eu fiquei muito feliz Sendo o primeiro brasileiro da história do badminton Estar nos Jogos Olímpicos Um campeão de um esporte que mora e treina dentro da favela As crianças dentro da comunidade, ela fica esticando a mão e diz Dizendo, me ajude O tráfico de drogas pega a mão dessa criança e capacita ela a partir dos 7, 8 anos de idade Aqui eu me distraio, treino Na rua não, na rua você corre perigo de ser atropelado, de uma bala perdida Aqui não, aqui você só foca numa coisa, treinar e se divertir Nessa busca para substituir e tornar mais lúdico, eu cheguei ao samba Você trabalha coordenação, você trabalha ritmo, você trabalha foco Os americanos, eles pulam corda para jogar boxe Porque além de trabalhar membros inferiores, o samba é muito mais rico do que isso Você trabalha ginga, você se torna o movimento mais leve e coordenado Não de formar campeões no esporte, mas de campeão na vida E aí